Atenção, uma operação da Polícia Militar, ontem à noite, aliás, ontem, durante toda a tarde, a Polícia Militar fez uma operação ali na região da 4ª Companhia Independente. Só que durante a noite, os policiais militares foram para o Jardim Flores do Campo, na região norte da cidade. E lá, os policiais militares, literalmente, na hora lá, foram hostilizados por algumas pessoas. Rapidamente, a polícia montou uma grande operação e foi para o bairro. Se achavam que os policiais não voltariam lá, se levaram muito mal, se lascaram, literalmente. A gente lembra que a polícia foi e foi daquele jeito. Então, presta atenção nessa matéria, depois a gente conversa um pouquinho. Pelo menos 20 venturas participaram de uma operação na noite de terça-feira, no Jardim Flores do Campo. Dezenas de policiais fizeram uma varredura em todo o bairro. Em determinado momento, o subcomandante da unidade optou por ingressar, conforme a orientação deste comando, no Jardim Flores do Campo, para fazer o mesmo trabalho. Afinal de contas, é uma área pública e não estamos em estado de exceção ou não existe alguém que esteja acima da lei. E assim, ingressaram lá quatro viaturas para proceder às operações de busca, de verificação de imóveis abandonados, de abordagem de pessoas. É o procedimento normal. Durante os trabalhos, alguns moradores chegaram a hostilizar os policiais. Enquanto três viaturas faziam anotações de placas de veículos que estavam nas ruas inferiores, o pessoal da rua superior passou a hostilizar a equipe que estava sozinha na parte de cima, fazendo policiamento, em posição estática, observe, ameaçando apedrejá-los e com paus na mão. Nesse momento, este comandante estava na rua, passou a ouvir os gritos de apoio da viatura. Nós passamos a mandar os apoios para lá, mas o subcomandante que lá estava, prudentemente, temendo, em face daquela circunstância haver confronto, ele optou por retirar as guarnições de lá e fazer uma reunião antes e preparar uma ação de restabelecimento da ordem. Afinal de contas, essa é uma das missões da Polícia Militar. Nos reunimos, portanto, na sede da 4ª Companhia, inclusive com o apoio da Companhia de Choque, e retornamos para o local em quantidade grande de viaturas e de efetivo, tendo em vista que a operação estava em andamento, que isso era possível se fazer. Lá ingressamos. O choque fez a contenção para que nós pudéssemos fazer a revista, terminar aquilo que continuamos, as revistas dos imóveis desabitados e a checagem de placa de veículos. Nenhuma pessoa foi presa, mas dois quadros de motos foram recuperados. Algumas pessoas foram revistadas, não houve revídeo por parte de ninguém e nem provocação. E nós fizemos as vistorias nas residências desocupadas e no interior de uma delas conseguimos, efetivamente, encontrar dois quadros de motos roubadas. Ou seja, as irregularidades existem lá, como em qualquer bairro, e a polícia tem que agir. Não há local que seja inacessível para a polícia se o local for público. Nos particulares, até nesses a polícia entra quando há uma situação em que a lei determina. Então, não se trata de uma ação em represália à primeira. Trata-se de uma ação de restabelecimento da ordem e que viabilizava que a polícia, como em todos os outros bairros faz, possa fazer a sua atividade e atingir o seu objetivo. Não foi utilizado de força, não houve nenhum contato físico, não houve utilização de qualquer tipo de munição menos que letal, porque a demonstração de força foi suficiente para fazer com que o objetivo deste comando fosse alcançado. O comando da 4ª Companhia Independente falou ainda que essas operações irão continuar no bairro. A ordem desse comando é para que as viaturas ingressem sempre naquele bairro e cada vez mais. E se houver uma situação de desordem que exija que nós voltemos a fazer a mesma saturação, nós faremos. E embora não tenha havido uso de força nesse caso específico, o uso de força é previsto em lei. Se houver algum tipo de aglomeração agressiva que exija a imposição de força policial, isso será feito também nesse sentido. Os meus comandados foram orientados por este comandante. Parabéns! Da hora! Da hora! Isso! Parabéns! Ó! Parabéns! Está de parabéns! 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 Isso! Não, não se engana, não, não se engana, não. Tem que sair, Nelson, mais forte também. Parabéns! Você viu, nesse vídeo aí, em específico, o governo está dando a entender que alguns moradores estavam ali até favoráveis à ação policial. Você viu que alguém ali estava querendo, xingou o rapaz que estava gravando e falou, não xinga, não. Tipo, os policiais estão fazendo o trabalho deles e foram lá. O recado para as pessoas inteligentes aí do Flores do Campo, para as pessoas decentes, corretas e inteligentes. Para os bandidos, que são idiotas, que são burros, não adianta a gente falar, porque eles não vão, não vai raciocinar muito bem, porque o bandido é burrão. Não afrontem a polícia. Não afrontem. Quando tiver uma viatura ou duas viaturas, não adianta inflamar a população contra os policiais militares, porque a resposta vai ser négica. Vai, pode ter certeza. Ou seja, quando fala apoio no rádio, vai ferver de viatura, se precisar usar a força física, eles vão usar. Então, os policiais estão lá, porque isso aí não é terra de ninguém não, cara. Esse... As forças segundas que mandam. Não é bandido que vai mandar aí no Flores do Campo. Imagina se a própria polícia não puder entrar no bairro. E o major falou, muito bem, a gente vai entrar quantas vezes for necessário. E se cedo ou mais tarde precisar usar da força, a gente vai usar. E não queira, não queira, pessoal, sentir da força da polícia. Porque dói. E deve doer a barbaridade. Então, a polícia foi lá, prendeu alguém e fez o trabalho, saia fora, nem apareçam. Mas é que tem muita gente decente lá que acaba sendo refém dos bandidos que ordenam esses atos. Mas a polícia está aí para isso, para acabar com esse negócio. Para levar bandido para a cadeia, para retirar de circulação e deixar somente no bairro os cidadãos decentes, cidadãos de bem. Porque lugar de vagabundo, lugar de bandido, é na cadeia.